Tudo bom gente, estou aqui para gravar o vídeo sobre o jogo da galinha Já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos Então bora lá, estou gravando aqui com o org, o meu inscrito org, org ET, eu acho que esse é o nome dele Cadê ele, gente? Acho que ele já está gravando, né? Eita, eita Espera, rapaz Valendo Valendo, gente, valendo Está ele aqui Espera aí, cadê ele? Eita, eita Espera aí Deixa eu mandar uma bazucada lá Ganhei, gente, ganhei dele Ganhei dele, gente Vou quebrar aquele portal dele Eita, eita Com arma Com arma, gente Sem snipes Sem snipes Sem snipes Sem snipes Espera aí Espera aí Tô ganhando Tô ganhando dele, gente Tô ganhando dele, gente Vou ganhar dele Vou ganhar dele, gente Cadê ele? Você tem medo de sniper? Toma 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 Tá gravando Ah não, vale não, gente Pelo amor de Deus Ah, filho Oxe, gente Gente, parece... Gente, parece que esse foi o vídeo Já deixe seu like Se inscreve no canal O org saiu Não sei porquê Mas deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilhe com os amigos Então, tchau Deixa eu matar só aquele cara ali Que tá de bobeira Toma E matei ele Tchau, gente Tchau, gente